Vou dar uma de Thaís aqui. Banco Safra, Banco Bradesco, estacionamento de ônibus lá, existe outros mundos, colégio Monsenhor. A Thaís, minha gente, quando ela não tem conteúdo, ela fica assim, ela diz que é conteúdo, mas, né, help, é help, Bruna, esse nome aqui? Gente, eu vou fazer um bate-bola com a Bruna aqui, viu, Bruna, eu vou entrevistar, eu pergunto, perguntas rápidas, beleza? Um homem. Peraí, volta. Não, volta nada, vai. Um, dois, três, um homem. Meu namorado. Sua namorada. Ela namora. E eu não namoro. Sou empoderada. Uma mulher. A Izzy Guedes. A Izzy Guedes. Ativo ou passivo? Participativo. Morta. Tu é participativo ou como, mano? Não lhe interessa. Mas como é esse participativo? Não interessa. Porque assim, eu conheço o ativo, o passivo e o versátil. O tá, o que come e o que faz o justo. Como é participativo? Ai, mulher, vai dar outra pergunta, é bate-bola, nem entrevista não. É, uma cor. Preto. Uma comida. Camarão. Uma posição. Chupar ou ser chupado? Ser chupado. Eu achei, perolito. O ser chupado. Não é ser chupado, perolito, não. Idiota. O que é, Ricardo? Não é a santa. Sou santa não, querida. Eu tô corretto, é diferente. Ó, não é a santa. A PUT é só eu aqui. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A PUT é você, sim. Não, já fui, não sou mais. Gente, já fui, mas só que de um tempo pra cá. Aposentou, né? Aposentei, foi. Tô aposentado. Contatinhos, não falem comigo. Mas é isso, contatinhos. Ai, não, pode me chamar. Ai, não, eu tô brincando. Eu me aposentei mesmo. Deixei pra Bruna agora esse negócio. É, mano, é, chefe. Esse negócio de... Não passe não, não, gente. Vai. Com o Ricardo agora. Bota a bola comigo, tá, gente? Uma posição. Uma posição? Só pode ir, ué. É. Não, uma não. Vou falar umas três. Não, mulher. Uma posição. Não são três posições. No torno. A dele é de ladinho, que ele já me falou. A primeira letra do crush. A primeira letra do crush? A, B, C, D, E, F, G, L, E, J. É, não? O que mais? A cor preferida. A cor preferida. Verde. Que mentira. Não, cor eu gosto de verde. Pra usar é preto. Sabia não que tu gostava de verde. Tu gosta de preto? Eu gosto de preto. Preto, branco e marinho. Uma posição pra você. Não. Poxa, eu respondi a minha. Tô sentado, aqui. Eu gosto de ficar sentado. Não, Bruno. Mas de bola sou eu com você agora. Mas ela gosta de ladinho, que ela já me... Vai, o número. Ela vai dizer 11 mil, porque a gente convidou isso, tá, gente? Tem um número. 11 mil. Olha. Dia 15 de novembro, vote 11 mil. Tá aí, se quer. É, um animal. Verde. Gato, né? Eu sou cachorro. Só vou colocar. É... É... Uma cidade. Uma cidade. Se eu falar um, o pessoal vai dizer, ah, que não sei o que, que não sei o que. Aí eu vou pedir seguidor. Eu amo o Maceió. É, pronto. Eu amo o Maceió. Engole, responde você agora. Mulher, pode ser várias coisas. Não, então, cospa ou engole. Você responde primeiro. Não, a pergunta é pra você. Vai, cospa ou engole. Eu que perguntei pra você. Engulo. Tu nunca fez isso, Bruno. Eu nunca. Tome aqui, tome. Duvido. Ah, já que você me disse. Que mentira. Já. Bruno, olha pra mim. Gente, eu não conto a mentira. Olha pra mim. Você contou assim pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim. Mentira. Você disse que já. Tá mentindo. Já. Tá mentindo. Já é muito mentira? Você já. Aí tu cospa. Eu não faço nada. Cospa ou engole? Responda. Nenhum dos dois. Faz gargarejo essa porra, viu? Nem cospa, nem engole. Faz gargarejo. Como é. Ridículo. Ridículo é você. Nós você é como... Eu paro de gravar porque a gente tem que pensar nas perguntas. Porque não vem assim na hora, né, gente? Tem a gente que pegar fuxicando também. É, a gente tem que fuxicar. Tem que parar pra fuxicar, né? E discutir também. Que ela falou que nunca engoleu e ela já engoleu. Enfim, essa pergunta já passou. É... Seja assim. Uma música que você tá ouvindo no momento, que tá gostando. Ninguém daste. Ninguém daste. Ninguém daste. A minha do momento é... Gente, eu fico abusado de certas músicas porque o Ricardo, ele escuta... Eu escuto só uma música. Eu escuto uma música e fico com foco naquela música. Ah, ele não troca. Aí chega na boca. Quem mandou me deixar... Vou até botar ela agora pra vocês ouvirem. Deixa eu botar aqui. Quem mandou me deixar... Quem mandou me deixar... O ditado é certo... Depois que perde, sabe valor... O ditado é certo... Ela gosta também, gente, dessa música. Ah, você, eu não trecho. O ditado é certo... Depois que perde, sabe... Nunca soube... Eu não sei que ditado é esse, gente. Porque comigo nunca rolou. Todos os caras que eu já acabei... Que eu namorei, que acabou... Nunca valorizou, depois que acabou. Por que comigo essas coisas nunca dão a volta? Tá sembrou no mundo, hein? Tipo assim, eu acabo o namoro falando... Não, o mundo dá votos. Ele vai lhe procurar. Oxa. Sim, vai tudo a sua. Tudo era já, gente. Já deu votas pra ela, o mundo. O cara veio atrás dela. Agora eu... Ó, fumarinha. Namora, acabo, namora, acabo. E os caras não vêm não atrás de mim. E eu não vá não atrás dele. É, eu não vá não. Chorando, mandando textão no WhatsApp. Bota... Mas não, gente. Depois, tipo assim... Uma coisa que eu fico muito feliz. Comigo mesmo. Com vocês também. Que isso aqui é uma terapia pra mim. O Instagram é uma terapia. Segurar o meu telefone e gravar. Por mais que não tenha ninguém... Às vezes eu tô sozinho em casa só com o meu telefone e gravando. Eu me sinto como tenho... Com vocês. É uma terapia pra mim. Eu não consigo mais sofrer. Assim, por ninguém. A gente sofre. Um dia, dois, três, quatro, um mês, um ano. A gente manda textão, assim, nessa escondida. Mas... É não, gente. A gente se empodera. Sofre e sofre. Lógico, alguns dias. Mas... A gente fica forte. Tchau. Tchau.